Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É um prazer ter a sua companhia. Tem uma esfriadinha por aí? Pois é, gente. As baixas temperaturas registradas aqui no estado de Goiás nos últimos dias, principalmente durante a madrugada, elevaram o preço de algumas hortaliças. Na Seasa de Goiânia, o tomate, a vagem e o pepino estão bem mais caros. Os produtos sensíveis ao frio tiveram até 100% de alta em comparação com o fim de maio. Quem vai mostrar pra gente é a Patrícia Piazza. Esfriou e quem mais sentiu o efeito do clima foram as verduras e os legumes. Muitos estão o dobro do preço na central de abastecimento de Goiás, a Seasa. O frio tem sido o culpado. O tomate ainda não conseguiu baixar de preço. Temos a vagem, o pepino, a abobrinha, a cenoura, batatinha. Então, mais em função do frio, principalmente esses que são verdes. A vagem, o pepino, a abobrinha, o repolho ainda, que ainda está com valor elevado, embora estejam gradativamente em queda. E a vagem também, que está com valor bastante elevado. A qualidade muitas vezes cai e o preço sobe. Ela sempre é mais fraca um pouco na época do frio. Porque vem a chuva, chuva e doerce muito. Aí na época do frio acontece isso. A verdura não fica 100% e ela sobe o preço muito. Vagem, abobrinha, pepino e tomate estão entre os mais caros. O tomate, todo mundo já sentiu no bolso. Aí está cada dia mais caro. Há meses o preço vem numa crescente. Saladete, olha só, que normalmente a caixa custa entre 60 e 70 reais. Ontem estava custando 100 reais. Hoje já está sendo vendido aí a 110. E, seu Antônio me conta, a expectativa é que aumente ainda mais o preço do Saladete? Eu acho que vai aumentar. Porque na época de frio, aumenta direto o preço. Tudo aumenta. Você pode rodar aí, é abobrinha, tudo aumenta nessa época de frio. Isso não é bom para ninguém? Não é bom para ninguém, porque o preço está lá em cima. E aí o pessoal deixa de comprar um pouco? Deixa de comprar, é verdade. A vagem, que normalmente custa 40 reais a caixa, está sendo vendida entre 80 e 100 reais. O pepino, japonês e rubi, também está salgado. 60 reais a caixa. Até pouco tempo, era vendido a 30. A abobrinha sente muito também com frio. Geralmente diminui a quantidade de mercadoria. Sente bastante. As verduras verdes em si, elas sentem muito com frio. Também tem produto caro por outro motivo. Apesar de toda essa quantidade de batata que a gente vê aqui no fundo, a produção no país anda em baixa. E isso faz com que o preço aumente. Diferente das verduras e legumes que tiveram preço aí nas alturas por conta do clima, né Luiz? O caso da batata é um caso diferente. Diferente. Na verdade, a produção do ano passado, ela foi muito grande. Isso fez com que a gente tivesse preços muito baixos. E não incentivou o produtor a plantar esse ano, né? Por conta do prejuízo, criou uma dificuldade esse ano para o plantio. E então a gente está tendo uma demanda pequena. Pequena de batata. Não está faltando, mas a demanda é pequena. Quem tem batata, está ganhando um pouquinho a mais esse ano? Esse ano sim. Esse ano sim. Esse ano vai ser um... Para quem plantou, vai ser um ano bom. A couve-flor do Divino está R$ 60,00 a caixa, porque ainda sofre os reflexos da chuva. A expectativa é de queda no preço nos próximos dias. É por conta da ressaca ainda da chuva. Ela foi formada na chuva e agora a produção veio no frio. Mas a tendência é baixar. Mas também tem produto em conta, viu? As folhas mesmo gostam de um friozinho, segundo a IDL. Agora com o frio, ela fica boa, muito boa. Aí dá queda de preço. É, o nosso clima fica variando, né? Só que agora nessa época do frio, acaba que fica mais salgado para o nosso bolso, porque todos esses legumes e verduras aí, que a gente está vendo, estão sempre no nosso prato, né? Fica mais salgadinho para a gente. Mas passa logo que frio em Goiás é bem pouquinho, né? Agora, a previsão para a produção de girassol aqui em Goiás este ano é de 40 mil toneladas. Segundo o IBGE, o número é de 41% maior que o registrado na safra passada. E representa também a maior produção anual já registrada aqui no estado. A expectativa é que a área colhida nesta safra seja de 24 mil hectares, enquanto no ano passado foi de 19 mil hectares. É bonito demais, né? Agora a gente vai ver aqui a nossa cotação, acompanhar um pouquinho do mercado aqui também, ó. Vamos acompanhar aqui comigo o milho, preço médio da saca de 60 quilos em Cristalina, R$ 27,66, preço médio semanal. A Creúna, R$ 28,00, também preço médio semanal. A variação da semana é positiva em 1,96%. E agora a gente acompanha o preço do boi gordo, o preço médio da Arroba Vista, o preço médio é semanal que a gente traz para você. Em Porangatu, R$ 135,00, em Cachoeira Alta, R$ 137,50. Fica de olho no AgroRecord para poder acompanhar isso aí, né? Gente, os agricultores brasileiros contrataram em instituições financeiras quase R$ 160 bilhões em financiamentos de crédito rural entre julho de 2018 e maio deste ano. As contratações são referentes ao Plano Agrícola e Pecuário 2018-19, que termina neste mês. O valor contratado é de 6% maior, se comparado ao mesmo período do ano passado, no Plano Safra 2017-2018. Só para custeio, as contratações de crédito rural somaram quase R$ 90 milhões. As contratações para novos investimentos chegaram a R$ 40 milhões, registrando um aumento de 17% em relação aos valores aplicados na safra anterior. Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, com base nos dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o Proagro, do Banco Central. E representantes de mais de 50 países participaram do Rio, do sétimo Fórum Brasileiro do Feijão. A programação foi intensa. O Brasil foi escolhido como sede por ser um país com muitas oportunidades no mercado de leguminosas secas. Produtores, agrônomos, sementeiros e empresários marcaram presença no evento realizado no Rio de Janeiro. Todos em busca de novidades envolvendo o mercado de feijão e pulses no Brasil e no mundo. O mundo vegano está aumentando cada vez mais e o Pulse é uma cultura que vem para atender esse tipo de demanda hoje mundial, mas também para melhorar a qualidade de vida da alimentação da população. O Brasil foi escolhido para sediar o Fórum por reunir boas oportunidades no mercado de leguminosas secas, como o grão de bico. É um mercado, por exemplo, só de lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, de 100 bilhões de dólares por ano. É um mercado que atrai em uma reunião aqui no Rio de Janeiro como essa, dos Pulse 2019, mais de 600 pessoas, cerca de 500 empresas de 45 países. Então, há um interesse, nós temos capacidade de produzir, nós temos a diversidade para oferecer para vários países o que eles têm maior interesse e maior consumo. E nós acreditamos muito que isso, nos próximos anos, tende a aumentar. Elevar a segurança alimentar, a conscientização nutricional e a inovação no mercado de pulses estiveram entre os assuntos debatidos no Fórum. Também estiveram em pauta o acesso dos brasileiros ao mercado internacional e a estabilidade de produção e preços. Nós temos certeza que isso vai ser um marco, antes do GPC 2019 no Brasil e depois. Por quê? Porque os brasileiros que vieram até aqui, sejam eles pesquisadores, sejam produtores, sejam importadores, exportadores, comerciantes, eles perceberam a pujança desse mercado, eles perceberam como esse mercado está ativo. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O glifosato é o herbicida mais utilizado para eliminar ou reduzir ervas daninhas em plantações, como da soja, feijão e trigo. A Anvisa está fazendo uma consulta pública para saber se a população quer que ele continue sendo vendido aqui no Brasil. E para tirar as dúvidas sobre esse defensivo agrícola, nós convidamos o Leonardo Cruvinel, ele é gerente de formação profissional rural lá do Senar, a gente agradece a sua participação. E a primeira dúvida que a gente tem aqui é sobre a importância desse herbicida para a agricultura. O glifosato é o herbicida mais utilizado no Brasil, há mais de 40 anos utilizamos ele. Por quê? É como qualquer pessoa, se tem alguma limitação de saúde, precisa de um remédio às plantas também. E para ter uma agricultura sustentável e viável economicamente no Brasil, precisa fazer uso de herbicidas. Nos Estados Unidos, na Intensafra, tem a neve que faz esse trabalho, que impede o crescimento de plantas aqui no Brasil, tem que ser feito o uso de herbicidas. Qualquer restrição ou proibição do uso do glifosato aqui no Brasil geraria um prejuízo de mais de 25 bilhões de reais. Bastante. A balança comercial brasileira. Além de aumentar o custo de produção. Se aumenta o custo de produção, também aumenta o preço do produto no supermercado ou na casa do consumidor, o que é um problema. Sem falar que torna o nosso produto sem competitividade no mercado externo. Certo. Como é que as pessoas podem participar dessa consulta pública? A Anvisa e até a Fiocruz fizeram muitas avaliações, não só foi feita no Brasil, como nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Provando que o glifosato não provoca mutações, provoca câncer, provoca malformação congênita, problemas nos hormônios ou no sistema reprodutor. E a própria Anvisa que deu esse relatório está fazendo essa consulta pública. Você pode entrar no site da Anvisa, pesquisar lá glifosato, você vai ter como dar sua opinião. E é muito importante que todos participem. Claro, lembrando que essa discussão tem que ser cada vez mais técnica e científica e menos ideológica. E mais responsável, né? Agora a gente quer saber se o cenário oferece auxílio para o produtor usar esse defensivo agrícola com segurança. É questão da responsabilidade também, né? Nós primamos pela segurança, não só do operador e colaborador, mas dos alimentos que lhe são produzidos e também do meio ambiente. Por isso o cenário tem um treinamento de operação e aplicação defensivos por pulverização costal, trato realizado de barras e alto propilito. E também toda a parte de prevenção de acidentes com defensivos agrícolas, que é a NR31.8. Ou seja, ensinamos como operar a máquina, como pulverizar as condições corretas e como manter toda a segurança do operador, do alimento e do meio ambiente. Que é o que é essencial quando a gente pensa em defensivos agrícolas. Muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje você vai conferir com a gente que um projeto de horta orgânica liderado por estudantes de agronomia em Anápolis tem beneficiado muitas instituições que prestam serviços sociais. É já, já. Me espera aí. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Agora é hora da gente saber de tudo o que vai rolar na nossa programação aqui. Galera, gente, como diria o tchãozinho a catouco, é domingo, minha gente. Que dia legal pra curtir a família, os amigos e aproveitar o melhor que a Record TV preparou pra você. Enquanto a Juliana Peitini te mostra as notícias do campo com o AgroRecord, eu daqui do meu sofá convido você a ver o que te espera na nossa tela daqui a pouco. Olha só, a partir das 11 horas, Geraldo Luiz comanda o Domingo Show ao vivo, galera. Reportagem inédita, histórias que surpreendem e emocionam. Galera, seguinte, após o Domingo Show, Rodrigo Faro chega pra animar o seu domingo com a Hora do Faro. É diversão garantida pra família toda. Seguinte, não para não. Após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. É o Domingo Espetacular, com o panorama geral dos fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo pra quem? Pra você. A história de amor que acabou na morte de um ator de futuro e os crimes do pai ciumento que agora é suspeito de assassinato. Aprenda a proteger o celular dos ladrões e as suas conversas dos hackers. Brigas por conta de cachorro que acabaram no tribunal. E as intrigas e confusões entre cantores famosos. Eu tô com o coração partido, sim. No Domingo Espetacular, depois do Faro. Galerinha, é isso aí. Fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Valeu, Michel. Obrigada. Qual que é a hora? Traz o tchãozinho aqui no Agro, viu, Michel? Gente, as exportações brasileiras de algodão fecharam o mês de maio aquecidas. E a tendência é continuar assim em junho, viu? Foram embarcadas mais de 80 mil toneladas no mês passado. Aumento de 340% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita gerada foi de quase 140 milhões de dólares. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, o Brasil embarcou quase 450 mil toneladas de algodão, com faturamento superior a 760 milhões de dólares. O volume embarcado é grande em razão da grande produção brasileira e da forte demanda da China. A tarifa chinesa sobre os produtos dos Estados Unidos, que são grandes exportadores, também ajudou nas vendas externas brasileiras. Um workshop aqui em Goiânia discutiu a integração dos sistemas produtivos na teoria e também na prática. As perspectivas econômicas para o agronegócio também estiveram em pauta. Patrícia Piaça. Essa foi a primeira edição do evento que aborda a integração da lavoura pecuária e tem como foco a sustentabilidade. Aqui ao meu lado está o Rogério Coan, que é um dos palestrantes e organizador do evento. Rogério, conta para a gente o que foi discutido aqui nessa palestra. Qual a importância? Esse evento vem para a Goiânia com o objetivo de discutir a tecnologia de integração da lavoura pecuária e como ela pode colaborar com a sustentabilidade, não só produtiva, mas econômica dos sistemas de produção. Desde tendências e oportunidades do mercado do agronegócio, falando por grãos, comodos agrícolas, comodos pecuários, como o boi gordo, o bezerro, o garrote. Quais são as principais métricas que o pecuarista ou o agricultor tem que se atentar dentro do processo produtivo, no sentido dele medir a eficiência produtiva. Discutimos também como as ferramentas vinculadas à BMF Bovespa podem ser utilizadas no sentido de minimizar a exposição de risco dos agricultores e dos pecuaristas ao processo produtivo. A gente tem aqui ao lado também o Evandro Macedo, que é engenheiro agrônomo da Agroquima. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância dessa parceria e de se discutir algo tão importante como a sustentabilidade. Falar de integração lavoura-pecuária é falar do futuro. E a Agroquima, mais uma vez, como empresa de inovação, de tecnologia, está presente ativamente no desenvolvimento dessa metodologia, desse sistema de produção, como o Rogério colocou, sustentável ambientalmente, economicamente e em termos produtivos. E eu sempre digo para você que quem se especializa tem mais oportunidades no mercado de trabalho. Vamos ver o que a gente tem aqui de cursos para essa semana? Na nossa agenda tem curso do Senar e Morrinhos, boas práticas de coleta e transporte de leite, no dia 19. Tem inscrições abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Morrinhos. Tem curso no Senar de Anápolis também, cultivo de pimenta, na nossa região, região boa para pimenta, né, gente? Dia 20 até o dia 22, inscrições estão abertas, tem mais informações no Sindicato Rural de Anápolis e tem outros cursos lá no sistema faeg.com.br. No próximo bloco, você vai ver que a produção de morangos na região do entorno do Distrito Federal tem crescido muito. E, ó, é um mercado promissor, viu? Eu volto já já para mostrar essas delícias para você. Bom final de semana para você que acompanha a gente, assiste o AgroRecord junto com a sua família, tudo de bom, viu? Gente, um projeto de horta orgânica comunitária liderado por um grupo de estudantes de agronomia em Anápolis tem beneficiado instituições que prestam serviços sociais. No projeto, os alunos podem colocar em prática tudo o que sabem sobre a plantação e depois têm a alegria de ajudar o próximo com alimentos de qualidade. Quem vai mostrar tudo sobre esse projeto e sobre o cultivo de horta orgânica é o Douglas Branquinha. Couve, alface, tomate, tudo fresquinho. E de primeira, é saúde pura. A agricultura alimenta o mundo, função essencial para a vida. Um trabalho honrado que leva alimento para nossas mesas. E hoje é dia de doação. O pessoal do curso de agronomia vai repassar as hortaliças produzidas na horta orgânica para instituições que acolhem dependentes químicos. Eles vão montando tudo nas caixas. Muita gente vai ser beneficiada. Pessoas como os internos do projeto Esperança, em Anápolis. Acolhemos essas pessoas em estado de vulnerabilidade, na área de dependência química, e nesse período de tratamento vai contribuir. Tendo em vista que hoje nós temos quatro alimentações diárias dentro da instituição, então principalmente almoço e janta hoje requer uma quantidade abrangente de verduras e com certeza só vai agregar a nossa mesa. Na comunidade terapêutica que fica no distrito de Planalmira, no município de Abadiânia, 60 internos vão ser beneficiados. Uma de grande importância, ainda principalmente por ser natural, sem química. A horta faz parte da prática da disciplina Agricultura Orgânica, ministrada em conjunto pelas professoras Cláudia e Anuzi. O objetivo é fazer com que os alunos que estão iniciando o curso já fiquem familiarizados com os conceitos da agricultura sustentável. Então a gente sempre busca instruí-los em sala de o que seria uma agricultura mais sustentável, tanto nas grandes culturas como no manejo das olerículas. Os estudantes que estão nos primeiros períodos do curso aprendem como ter uma agricultura mais eficiente e menos dependente de insumos. O Matheus está no terceiro semestre e já fez muita coisa por aqui. A gente aprende em sala de aula a parte teórica, né? E no dia a dia, nos sábados ou durante a semana, a gente vem aqui e desenvolve. Aqui na horta eu estou entre o arroz e o feijão. Diferente do que a gente vê no prato, né? Porque ainda foi plantado há pouco tempo, o feijão aqui também está bem novinho, a folha é bem diferente, não aparece grão nesse estágio ainda. A Gabriela é estudante do quinto período e ela participa aqui desse projeto. Aqui a gente está na horta convencional, né? Isso, estamos do lado convencional, né? Onde são projetos dos alunos do primeiro período, que a gente acha necessário, né? E está com acompanhamento no campo desde o início, desde o primeiro período. A gente vai andando por aqui, a horta convencional fica de cá e aqui essas bananeiras, o Douglas Lopes vai passar aqui para a gente mostrar, é a divisa entre a horta convencional e a horta orgânica, né? Por que que tem essas bananeiras separando e tem alguma diferença, dá algum resultado isso? A gente chama de barreira física, né? Para separar o convencional do orgânico. Para se tiver algum resíduo de algum agrotóxico, ter essa barreira para não ter contato direto com o solo orgânico. Tem uma parte aqui da horta orgânica que é a mandala. Como vocês podem ver, ficam aqui as hortaliças, separadinhas e tem os caminhos aqui. Por que que é assim? É, na verdade, o sistema mandala, ele visa uma rotação, né? Então, a gente faz em círculos e aí cada canteiro, digamos assim, ele vai rotacionando ao longo dos semestres. Então, se nesse semestre a gente plantou uma couve, no próximo semestre a gente procura não plantar outra espécie brássica. Assim, a gente altera, por exemplo, com uma alface e vai fazendo essa rotação da utilização do solo. Justamente para não esgotar o solo e para ter uma quebra aí de pragas, de doenças na área. Então, a gente tenta fazer esse sistema mais rotacionado, aproveitando a melhor condição do solo, sem exaurir muito a qualidade desse solo. Aqui, por exemplo, a gente tem alface, couve, o repolho, o repolho roxo, aliás, aquele ali é a couve-flor, o repolho roxo, alface roxa, o repolho comum. E o peixinho. E o peixinho, que é uma panque, né, que a gente fala que é uma planta alimentícia não convencional e que a gente tentou aí colocar, ou tentando produzir um pouco mais. Na verdade, o sistema mandala, o ideal seria que o centro dele fosse um galinheiro, ou uma parte com lagoa, uma produção de peixes, que a gente pudesse aproveitar, por exemplo, o esterco animal, ou a água dos peixes, para irrigar e para ter uma melhoria na qualidade desse solo. Nesse caso aqui, como a gente não tem como fazer esse sistema, a gente preferiu colocar uma panque aqui também, até mesmo para os alunos poderem conhecer um pouquinho mais dessas plantas alimentícias não convencionais. Vamos lá, muito se fala sobre alimentos orgânicos, né? Mas o que é de verdade? Muita gente pensa que a agricultura orgânica é simplesmente você não utilizar agrotóxico na área, mas a agricultura orgânica, ela vai muito além disso, né? Então, ela na verdade é um sistema, um manejo totalmente diferenciado. Então, não só a parte de não aplicação de agrotóxico na área, mas também a parte de não utilizar adubos fertilizantes químicos, a parte de manter essa área protegida de locais onde possa poluir, onde possa trazer algum agente não benéfico para o sistema, né? Então, ele visa muito mais do que isso, ele visa um meio ecológico mesmo. Então, a gente tenta imitar a natureza dentro desse sistema e evitar trazer o máximo de coisas de fora da propriedade para dentro da área. O mercado de produtos orgânicos tem crescido bastante. Pode ser mais um nicho de atuação profissional para eles no futuro. Existe um mercado que vem crescendo a cada dia mais, né? Aqui na região, a gente tem muitos produtores de orgânicos que têm se despontado. As feiras orgânicas, hoje em dia, têm se despontado bastante. O pessoal tem se voltado mais e tem ficado mais preocupado com a alimentação e também com o meio ambiente, né? Porque a gente visa não só a produção visando o alimento saudável para a população, mas também o meio ambiente, menos utilização de produtos químicos. Que lindos esses produtos! Obrigada, Branquinho! Gente, a produção de ovos de galinha em Goiás cresceu quase 11% no primeiro trimestre deste ano. Isso comparado ao mesmo período do ano passado. Só nos três primeiros meses de 2019, a produção de ovos aqui no estado chegou a 55 milhões de dúzias. Enquanto no mesmo período de 2018, a produção ficou na casa dos 50 milhões de dúzias. É muito ovo, né, gente? Ovo de qualidade, né? Deixa eu vir aqui na minha tela para ver um vídeo que a gente recebeu aqui. O Valdinei Pereira da Silva enviou para a gente. Deixa eu ver. Gente, olha o tamanho do maracujá! Isso aqui é uma tigelinha, bem maior que um prato, onde só cabem quatro maracujás. Né, papai? É. Fica olhando esses maracujás agora, mas o papai, né? Vai ajudar. Tá aí um pratinho gigante, onde só cabem quatro maracujás. Eita, papai! Estão quase no ponto também. O maracujá está do tamanho do filim dele, gente. Olha só o tamanho, ó. Mais alguns ali. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Olha só que beleza que está, gente. Tamanho do fruto, mesmo verde. E as folhas também, né? Valdinei, obrigado. Que bonitos os maracujás cultivados lá no quintal da casa do Valdinei. Ele mora em Floresta do Araguaia, no Pará, e acompanha todos os nossos programas pelo nosso canal lá no YouTube. Que bom! E você que está assistindo a gente também pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. É o 982-22-0018. Você também pode assistir a todas as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Record TV Goiás. E se você perdeu algum programa, está lá também, viu? Aproveite e se inscreva. E você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Gente, tem muito agricultor da região, do entorno do Distrito Federal, investindo na produção de morangos. Um mercado muito promissor. Um único produtor plantou mais de 30 mil pés do fruto. E ele disse que não se arrepende. Eu fui lá ver. Vamos acompanhar. Essa cor bonita e um sabor muito adocicado é o que mudou a vida de um paraibano que encontrou no solo rico de Goiás um jeito novo de viver e de ganhar dinheiro. Não é isso, seu Raimundo? Com certeza. Quer dizer que o morango mudou bastante a história do senhor aqui em Goiás, né? Mudou. Mudou minha vida bastante. Graças a Deus. Eu e dos meus filhos, né? Que a gente vive disso, nós trabalha com isso. Já vai fazer... tem mais de 10 anos. E a gente chegou aqui, fazer igual o cara, puxando uma cachorrinha, né? E hoje, graças a Deus, todos trabalham, nós trabalhamos tudo em família, né? E cada um tem seu carrinho, que dá pra passear, e a gente vive bem, graças a Deus. Com dinheiro do morango? Com certeza. Diferente lá da Paraíba, né? É. Lá na Paraíba era mil, feijão e algodão que nós mexíamos. Então isso, algodão não produz mais lá na Paraíba, né? E também a seca, né? Não chove, tem anos que não chove. E a gente tem que sair. 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 Aqui, tá, gente? A colheita dele aqui, tem o pessoal colhendo, e ele tá contando aqui a história pra gente. Seu Raimundo, aqui tem 30 mil pés da fruta? Aqui tem 30 mil. O senhor acha que então foi o camarose que se adaptou melhor aqui ao solo, às pragas? Ele é mais resistente, seu Raimundo? Tem outras variedades, mas aí eles vão dando muita bactéria, muita doença, aí a gente vai mudando, né? Vai modificando. E o camarose, não. O camarose já tem um bom tempo que ele vem na praça, né? E ele tá aí até hoje. E a gente tá plantando ele ainda. Quanto tempo ele leva pra dar a primeira remessa? A gente planta, 60 dias ele começa a produzir. Depois de 60 dias. Se ele sair bom, se ele não tiver, não der doença nenhuma, né? A partir de 60 dias ele começa a produzir. Aí ele vem a primeira florada, aí ele dá uma diminuída. Ele vai dar uma diminuída agora daqui uns 15, 20 dias. Aí ele, o morango é assim, ó. Esse aqui tá maduro, esse aqui tá chegando. E esse miúdinho vai madurando. E aqui, no meio, vem a flor. Depois começa a sair o broto. Aí depois que vem a flor. Aí depois que ele vem a segunda florada, agora, aí ele não para mais. Aqui tá em flor, ó. Entendeu? Olha que coisa mais linda. E fica quanto tempo produzindo? Aí é o seguinte, nós começa em maio e lá pra... Até setembro nós, é certeza, não vem a chuva. E aí a gente vai batendo remédio, de setembro em diante, aí a chuva é que manda. Aí vai até a chuva pegar mesmo. Pegou, ele não aguenta a chuva. Por cima, aí acaba. Tem que tirar. Aí nós tira e já planta outra coisa. E aí a senhora arranca tudo isso aqui? Arranca tudo. Faz votação de cultura? Faz sim. Aí nós já planta uma vaga, uma abóbora, um tomatinho. Aí planta outras coisas. Pra poder a terra dar um respirado diferente. Com certeza. Nós agora plantamos dois em dois anos, né? E o senhor tá satisfeito com o morango? Com certeza. Com o mercado? Com certeza. E o senhor tem um apoio também do pessoal da Ematera, né? Da Ematera. Isso ajuda muita gente. O que é necessário pra produzir morangos igual o seu Raimundo tá produzindo aqui? Tá saboroso, tá? O sabor tá bem chegado, bem consistente. A gente vê que o fruto tá com bastante saúde. O que vai aqui de nutriente, por exemplo? Como é que é feito esse estudo? O primeiro é a dedicação. Não adianta o produtor rural querer produzir e produzir bem sem dedicação. Acho que a dedicação ao trabalho é a melhor coisa que existe. Depois é procurar assistência técnica, né? Que seja da Ematera ou outros órgãos, né? Que trabalha com assistência técnica. E assim, a gente escolher a área, escolher o local adequado, né? Fazer uma análise de solo que é primordial pra gente saber a quantidade de adubo, a quantidade de calcário que vai adicionar no solo. Como é que é o custo de produção aqui? Hoje o custo de produção aqui do morango é um pouco alto, né? Varia de 60 a 80 mil reais por hectare, né? Mas isso tudo faz trabalhando no manejo correto em relação às questões hídricas, né? Que a gente tem que ter esse trabalho com o produtor rural, né? De utilização racional da água, utilização racional dos agroquímicos, né? Que precisa. Então, com isso tudo, a gente consegue uma produtividade melhor. Aqui com 30 mil pés, como o seu Raimundo tem na propriedade dele, ele vai conseguir colher o quê? O que vai ser a produção dele no final? Aqui nós fizemos uma estimativa, mais ou menos, de 9 a 10 toneladas, né? Pode chegar até 12, né? Então, assim, é uma produtividade boa. Como é que está o preço do morango hoje? É vendido na caixa, né? E cada caixa vem com 4 bandejas, né? E o valor hoje está aproximadamente de 12, 13 reais. Está um preço até bom, né? Está bom de mercado. Para um começo de safra, está um preço muito bom. O mercado do morango é um mercado que o produtor goiano, ele pode investir mais? Pode investir, que vale a pena. Nossa, que delícia, hein, gente? Não vou mentir, não, hein? Tomei muito morango lá na lavoura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo final de semana com mais um AgroRecord. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!